Vamos então a mais um momento de poesia de Rute Colasso, Amor Verdadeiro. Por mais que os olhos se abram, há sempre um olhar que se fecha, negando a força verdade, que brota de um coração triste, escondendo em si a verdade. De homem que diz que é livre, da mulher que se quer aceite, são poucas as puras verdades, vedadas aos olhos mortais. E brutal é o amor verdadeiro, por muitos sentidos, calado. Caladas se beijam verdades, de seres num mundo calado. Levantem-se os gritos de verdade, que se ergam amores sinceros, julgados pela sociedade, daqueles que apontam o dedo sem saber que estão condenados. De Rute Colasso, para a sua autora, e recitado por Manuel Jorge, para a Rádio Manel Ostar. A Rádio Manel Ostar. A Rádio Manel Ostar. Obrigado.